Teu pai, meu Jesus, teu pai, meu amor Amém. Amém. Frente de meditação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz tem isso o mundo. Dá-nos, ó Deus, o Espírito decidido, ainda que a fraqueza humana nos leve a cair. Como Jesus caiu no caminho do calvário. Que a vossa misericórdia nos faça recuperar a força e a esperança, para seguirmos em frente com a nossa cruz de cada dia. Nós vos pedimos, Senhor Jesus, despertar em nós a coragem de nos levantarmos. Depois de cada queda, assim como vós fizeste no caminho do calvário. Fazei, Senhor, que saibamos viver intensamente cada dia de nossa vida e que os fracassos e as quedas nunca sejam motivos para nos desanimar. Quem confia em Deus nunca será desamparado. No mais profundo do nosso coração, nós vos suplicamos. Senhor, socorreiro nos salvais. Novamente despertado Sou um novo que vai levando Vai por perto, Salvador Vai por perto...